Senhor Deputado Agomentos, efetivamente o desempenho da economia tem sido notável em muitos dos indicadores que temos aqui identificado. Mesmo ao nível do investimento direto estrangeiro, destacam-se aqui os centros de competência e também investimentos na área industrial com novas unidades produtivas no território nacional. Gostaria de assinalar aqui que as empresas portuguesas e os seus trabalhadores estão claramente de parabéns, uma vez que setor atrás de setor apresentam recordes de crescimento e de exportações. Falámos aqui da metalomecânica, do calçado, do têxtil, do vestuário, mas podia acrescentar a pedra natural, o couro, assim como a cortiça, todos eles bateram recordes de crescimento este ano. O contexto não tem sido fácil, mas o Governo tem criado condições para garantir a sustentabilidade das empresas e garantir também os seus postos de trabalho. Tem ajudado a mitigar os custos da energia e isso tem permitido que as empresas se mantenham competitivas e se mantenham no mercado. Mais do que dados estatísticos, estes são testemunhos que eu tenho ouvido todos os dias no terreno. Ainda ontem, em Paris, junto de 70 empresas do setor do têxtil e vestuário, ouvi este testemunho. As empresas estão esperançosas no crescimento de que vai acontecer e o fator que diferencia as nossas exportações é a inovação, é a sustentabilidade dos produtos. Isto não é dito só pelas empresas, é dito pelos seus clientes, pelos seus fornecedores, pessoas com quem eu falei e que, vez após vez, deram este testemunho. E, portanto, gostaria de deixar aqui esta nota e é nesta aposta na inovação e na sustentabilidade que o Governo quer investir e também ajudar aqui as empresas no seu crescimento, de forma a que ele continue também das 1023. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.